É isso aí galera, chegando aqui com mais um vídeo no canal da série Você Sabia? Títulos e vícios do seu clube de coração. E hoje vamos falar do São Paulo. Mas antes, queria pedir pra você que não é inscrito no canal, dá aquela moral em se inscrever. Tem muito vídeo bacana no canal, é só entrar e conferir. Somente campeonatos relevantes usados na pesquisa. Campeonatos estaduais e regionais não entram na pesquisa. Somente os campeonatos nacionais e internacionais, organizados pela FIFA, CBF, Comembol, Comembol e UEFA, Comembol e CONCACAF e Comembol e J-League. O São Paulo disputou 32 finais, 4 por pontos corridos, sendo 18 títulos e 18 vícios. E vamos a eles! Os 18 títulos do São Paulo, os times que foram vícios para o São Paulo. O Atlético Mineiro por duas vezes, no Brasileirão de 77 e na Copa Master Comembol de 96. O Barcelona, no Mundial de 92. O Milan, no Mundial de 93. O Liverpool, no Mundial de 2005. O News Old Boys da Argentina, na Libertadores de 92. A Universidade Católica do Chile, na Libertadores de 93. O Clube Atlético Paranaense, na Libertadores de 2005. O Tigre, na Argentina, na Copa Sul-Americana de 2012. O Penharol do Uruguai, na Copa Comembol de 94. O Flamengo, na Supercopa da Libertadores de 93. O Guarani de Campinas, no Brasileirão de 86. O Bragantino, no Brasileirão de 91. O Internacional, no Brasileirão de 2006. Disputado por pontos corridos. O Santos, no Brasileirão de 2007. Por pontos corridos. O Grêmio, Brasileirão de 2008. Por pontos corridos. O Cruzeiro, na Recopa Sul-Americana de 93. E o Botafogo, na Recopa Sul-Americana de 94. Esses foram os 18 títulos do São Paulo e os respectivos vices. Os 18 vices do São Paulo. Os times que foram carrascos do São Paulo. O Cruzeiro, por três oportunidades. Na Copa Ouro-Comembol de 95. Na Copa do Brasil de 2000. E no Brasileirão de 2014, por pontos corridos. O Atlético Mineiro, fez o São Paulo vice duas vezes. No Brasileirão de 71. E na Copa dos Campeões de 78. O Corinthians, arquirrival de São Paulo. Fez ele vice duas vezes. No Brasileirão de 90. E na Recopa Sul-Americana de 2013. O Flamengo, fez o São Paulo vice por duas vezes. Na Copa Ouro-Comembol de 96. E na Copa dos Campeões de 2001. O Independiente, da Argentina. Na Libertadores de 74. O Velho Sarsfield, na Libertadores de 94. O Internacional, na Libertadores de 2006. O Boca Juniors, na Recopa Sul-Americana de 2006. O River Plate, na Supercopa da Libertadores de 97. O Palmeiras, no Brasileirão de 73. O Grêmio, no Brasileirão de 81. O Vasco da Gama, no Brasileirão de 89. E o Cachima Antlers, na Copa Suruga de 2013. Esses foram os carrascos do São Paulo. Queria pedir para você que gostou do vídeo. Dá aquele like e compartilhar com geral. E se inscreva no canal. É isso aí. Um abraço.